Um menino de 11 anos morreu depois que parte do telhado de uma casa caiu em cima dele. O caso foi em fronteira dos vales, no Vale do Mucuri. A família da vítima estava erguendo o telhado quando o acidente aconteceu. A criança foi socorrida e levada para o hospital em águas formosas, mas não resistiu aos ferimentos.